Bom, eu entendo que, apesar de ser um direito buscar a justiça, eu entendo que é uma ação descabida, de certa maneira é até uma litigância de má-fé por parte do executivo do Estado de São Paulo, porque do ponto de vista prático eles estão anunciando vacinar, uma tal virada da vacina, que eu não sei o que significa isso, vacinar entre 18 e 20 anos. Como estão vacinando de 18 e 20 anos e não tem vacina? Tem vacina sim, tem recebido vacina, agora eu como ministro da saúde tenho que assegurar a equidade na distribuição das vacinas e o Estado de São Paulo retirou do Instituto Butantan doses a mais, isso é fácil de demonstrar, nós demonstramos isso e nós queremos nos entender na esfera administrativa, buscar a justiça é uma falha justamente do processo de diálogo que acontece na tripartida. Então, só quem está reclamando é esse Estado e os outros. Então, há clara prova de que o Ministério da Saúde tem adotado a conduta correta em relação à distribuição de vacinas. Mas nós vamos ao Poder Judiciário e vamos apresentar as razões que o Ministério da Saúde tem acerca da distribuição dessas 200 milhões de doses, é doses, não é, ministro Flávio? E aqui aproveito a oportunidade para destacar a grande integração e harmonia que há no governo do presidente Bolsonaro. Os ministros atuam de forma integrada, eu ministro da saúde, desde que assumi, recebi o apoio dos demais ministros para dar seguimento às políticas de saúde que já vêm sendo adotadas desde o início do governo do presidente Bolsonaro. Como, por exemplo, a valorização da atenção primária e essa aposta foi a aposta correta. Nas mais de 48 mil unidades básicas de saúde é onde nós fazemos a aplicação das vacinas e todo dia nós temos vacinado mais de um milhão de brasileiros por dia, não é? E ultimamente mais de dois milhões. Isso é a prova da força do Sistema Único de Saúde, é essa unidade, é essa harmonia. Se alguns querem sair dessa baliza, é problema deles. Quem vai julgar? É o povo. As vacinas não têm dono, nem pertencem a A, B ou C, elas pertencem ao povo brasileiro. E eu como ministro de saúde, tenho que garantir a efetividade das políticas públicas de saúde. Então vamos em frente, vamos seguir fortes e com a confiança do povo brasileiro.